Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para refletir com você sobre a Palavra de Deus. É um minutinho só, é um tempinho que a gente tira para poder aprender mais, para rezar melhor, à luz da Palavra de Deus. E o trechinho de hoje é tirado de São Marcos, no capítulo 7, de 31 a 37. Quando Jesus deixou a região de Tiro, ele foi para Sidônia, em direção ao Mar da Galileia, através do território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que falava com dificuldade e pediram-lhe quem pusesse a mão sobre ele. Jesus tirou-o do meio da multidão e levou-o à parte. Em seguida, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e com sua saliva, tocou-lhe a língua. E, erguendo os olhos ao céu, deu um suspiro e disse, Éfata, isto é, abre-te. Imediatamente os ouvidos deles se abriram e o nó de sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou-lhes que não contassem isso a ninguém, mas quanto mais insistia, mais eles proclamavam o fato, pois estavam muito impressionados e diziam, Ele fez bem todas as coisas, faz surdos ouvir e mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Nesse evangelho de hoje, o que chama a minha atenção, para comentar aqui com você, é só um finalzinho. Quando, depois da cura desse jovem, eles comentavam, Ele faz bem todas as coisas, faz surdos ouvir e mudos falar. Jesus repete a ação criadora do Pai. Se você lembrar lá do livro do Gênesis, Sempre que Deus criava, dizia, E Deus viu que aquilo era bom. Faça-se a luz. E Deus viu que a luz era boa. Essa criatura humana, criada por Deus, no ápice da criação, no ponto mais alto da criação, Foi estragada pelo pecado. E quando Jesus, Jesus poderia ter curado esse homem só com uma palavra, Mas Jesus toca nele, Põe o dedo na língua dele. Me lembra o gesto criador do Pai, Quando cria o primeiro homem. A Bíblia fala que Deus criou o homem com amor, do barro da terra, né? E Jesus, então, vem recriar. Ele vem refazer essa obra do Pai, Danificada pelo pecado, pelo sofrimento, pela dor. E depois que Jesus cura esse homem, Há uma reação de admiração muito grande das pessoas, Que impressionadas, Diziam, Ele fez bem todas as coisas. Trazendo isso para a nossa vida, Nós podemos questionar, Será que eu faço bem As coisas Que eu faço naturalmente? Porque todos nós passamos o dia Fazendo um monte de coisas. O mecânico, A costureira, A cozinheira, O trabalhador da construção civil, O funcionário público, O policial militar, Professor. Será que eu faço Da melhor maneira possível? O que me é dado fazer, Por ofício? Ou por missão? Eu não sei. Claro que nós nunca vamos chegar à perfeição. Mas você já observou também, Que tem gente que faz tudo pelas metades? É uma tristeza. Tudo fica mal feito. E olha que um serviço mal feito, Conforme o serviço, Vai custar a morte, De terceiros. O mecânico, por exemplo, Que não trabalha direito, Que não tem atenção no que ele faz, Ele pode provocar um acidente, Na próxima curva. O médico, Que não faz bem o seu trabalho, A enfermeira, Pode matar o paciente. Mas isso todos nós. O professor que não prepara a sua aula, Que não faz o seu trabalho bem feito, Ele vai causar um prejuízo, Na vida acadêmica do aluno, Na vida escolar do aluno. Temos que aprender isso. A fazer as coisas com amor. Fazendo essa pergunta, Como que Jesus faria isso, Se ele estivesse no meu lugar? Eu não gostaria de ser atendido, Por um profissional, Qualquer que seja ele, Pelas metades. Certamente você não. Mas será que você faz as coisas pelas metades? Deixa a desejar? Porque Deus me deu condição para fazer aquilo. E todo mundo admira, Quando uma comida é bem feita, Quando um biscoito, um bolo, Fica bem feito. Claro, você erra a mão de vez em quando, Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, É quando você faz com amor. Santa Tereza dizia, Eu vejo Deus entre as minhas panelas. Você não precisa sair da sua rotina, Do seu trabalho, Para encontrar o caminho da santidade. Nós podemos ser mais santos, Onde Deus nos colocou. Fazendo o nosso trabalho, Rotineiro, Mas fazendo com amor. Que Deus nos ajude, Nessa missão, E nesse empreendimento. Fique com Deus.